Oi, gurias! Tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ser de looks da semana. Na verdade, não é bem da semana, porque eu não saio todos os dias, né? Muito pelo contrário, o máximo que a gente pode evitar sair nessa situação, a gente evita. Agora eu tô indo pro culto e vou mostrar pra vocês o look que eu escolhi. E sempre que eu for pra algum lugar, eu venho aqui mostrar pra vocês o look que eu usei e pra onde eu fui. Então, desde já, se inscreve no canal e ativa o sininho pra vocês não perderem aí nenhum vídeo, que eu tô liberando 5 vídeos por semana, é isso mesmo, gente. Tô com muito vídeo extra aqui no canal, então fica ligadinho. Tô com esse look aqui, gente. Hoje é um domingo à noite, eu vou pro culto. Confesso pra vocês que tem, assim, tem peças que eu não vou lembrar da onde que é, tá bom? Mas vamos lá. Essa blusinha, gente, eu comprei na Pernambucanas, lá em Itajubá, em Minas Gerais, na casa da pessoa que edita esse vídeo, da Camila, que é minha editora. Quando eu fui pra casa dela em 2018, na formatura dela, eu passei na Pernambucanas e comprei essa blusinha, ainda ela tem essa gola, assim, super bonitinha. Vocês sabem que eu uso sempre esse colar de coração, que eu ganhei do Dudu, que é o meu afiliado, então eu uso ele com tudo, vocês vão ver que eu não tiro esse colar. Eu até acho que nem combina, né, uma blusa de gola com o colar, mas eu não tiro não, gente. Vai comigo. Tô com essa calça aqui, gente, que é da C&A. Eu adoro esse modelinho clochard, que é amarradinho aqui do lado, eu acho que fica bem legal. E geralmente eu só uso essa calça, gente, com look, com a blusinha preta ou branca, por causa da calça. E hoje eu tentei inovar, coloquei uma cor, e eu achei que ficou bem legal, gente. Eu coloquei uma cor lisa, claro, pra não brigar, mas assim, estou me arriscando mais. Tô com uma blusinha, uma blusinha, uma bolsinha louca. Uma bolsinha preta, dessa daqui também é da C&A, super pequenininha, ó. Só pra eu levar carteira, chave, coisa assim, que a máscara vai no rosto, né. E aí tô com esse mulezinho aqui, gente, coisa mais bonitinha, que ele é da C&A também. Acho que é da C&A, assim, na verdade a marca... Não, não é Sonho dos Pés, gente, desculpa, acabei de ler. Sonho dos Pés, numa parceria que eu fiz com eles, começo do ano passado. Eu amo usar mule, gente, ele é de bico fino, tá vendo? Eu adoro. E aí eu vou com a bíblia, né, gente, cabelo solto mesmo, acabei de lavar. E esse é o look pro culto, está aprovado? Me conta. Gente, mais um look aqui pro nosso looks da semana. Esse daqui é todo com peças novas. Na verdade, não que eu comprei agora, mas sim que eu ainda não usei. O ano passado, pra ir pra Natal, eu comprei várias peças, ó. Tem uns cachorro passando atrás. Comprei várias peças e não usei todas ainda. Então hoje, como o Palmeiras ganhou a Libertadores e o Bruno é palmeirense, eu sou flamenguista, tá? Gente, não me confundam, pelo amor de Deus, eu não me contaminei. Só estou dando o gostinho de ele me ver vestida de verde, porque o time dele ganhou, então ele tá feliz, a gente vai sair agora. Inclusive, acabei de ver que meu zíper tá aberto, tudo bom? Então vamos lá, gente. Minha blusinha é da Renner. Comprei ela ano passado. Só que ela é abertinha aqui, ó, tá vendo? Mostra o umbigo. Aí eu coloquei com esses shorts, que se eu não me engano é da C&A, esses shorts aqui. O canal tá fazendo figuração no vídeo, a Pérola também. E eu gosto demais dessas peças aqui, gente. Olha só. Essa aqui tem toda de botões, aí fecha o último botão aqui em cima, mas aí eu deixei aberto pra não ficar tão sufocante assim. Coloquei ela por dentro, ela fica mais nesse estilo balonezinho, assim, né? Mais fofucho. Aí esse shorts, gente, eu acho ele muito bonitinho, ó. Ele tem esse cinto que fecha aqui, ó. Fica muito bonitinho, muito bonitinho mesmo. E aí de calçado eu tô com um que eu ganhei de presente de uma amiga querida, mas eu usei poucas vezes porque ele é de cobra. Olha só, gente, super diferentão, né? E aí eu sempre acho que ele não combina muito com roupas com estampa. Então como hoje eu estou indo sem estampa, tô indo só muito colorida, aí eu acabei que coloquei esse chinelinho e eu achei que combinou super, ó. Deixa eu tirar o zoom aqui pra mostrar pra vocês. Eu achei que combinou super o meu lookito. O que vocês acharam? Está aprovado? E aí coloquei um reloginho que eu não lembro onde eu comprei, talvez na 25 de março, talvez. E a minha Pandora, a Vivara, que tem berloque tanto da Vivara quanto da Pandora também. E é isso, gente. Então, ó, gente, aqui. Meu lookito prontíssima pra sair. Gente, vou gravar mais um lookito pra vocês do nosso looks da semana. Vou sair agora, vou almoçar com uma amiga, com a Fernanda, uma amiga querida aqui de Vila Velha. E aí eu tô com esse look, gente. Prendi o cabelo porque tá muito calor e hoje eu também quero cortar esse cabelo. Essas pontas aqui desse meu cabelo já não tá mais dando, não. Quero cortar assim, um tanto assim, eu acho. Sabe? Cortar fora porque não tá me incomodando já. Com essa blusinha aqui da C&A. Ela é uma blusinha caneladinha, assim. Bem basiquinha. Faz muito, muito tempo já que eu tenho ela. Então eu tenho essa blusita aqui. Esse shortinho também é da C... Ah, falei que é da C&A? Blusinha da C&A? Shorts da C&A também, gente. Ele é assim. Tem essa amarraçãozinha super fofa. Então eu tô indo assim, um look super calorzinho, né? Vou no shopping, lá tem ar-condicionado, mas... Mesmo assim eu tô indo com uma roupa um pouco mais fresquinha. Tô indo com... E essa sandalinha aqui da Sonho dos Pés. Que eu acho ela muito bonitinha. Eu ia de novo com a minha Melissa, mas eu falei, não, pelo amor de Deus, vamos trocar, né? E sempre que eu vou no shopping, eu procuro ir sempre com uma roupa que pelo menos tem a manga, sabe? Eu não gosto de ir de alcinha, porque como tem o ar-condicionado, às vezes eu passo um pouco de frio. Tô indo assim, com um pretinho básico. E eu gostei do look, gente. Vocês gostaram também? Vou mostrar de corpo todo. Vocês gostaram do meu lookito? Aí, claro, não preciso mostrar que toda vez eu tenho que usar máscara. A bolsinha que eu tô indo também é essa daqui pretinha, que é a bolsinha de sempre. O que muda mesmo é o look, gente. Os acessórios eu não tô investindo muito. Tô com esse reloginho aqui. E deu pra bola, é isso. Olha como tá feia a ponta, gente. Tá muito, muito seca essa ponta. Preciso cortar, tá me dando agonia já. Queria eu tacar tesoura em casa. Então eu vou almoçar e aí eu vou cortar o cabelo, inclusive, hoje mesmo. Um beijo. Até o próximo look. Mais um lookinho. Bruno, estou indo buscar o Bruno no aeroporto. Gente, ele tá voltando. Opa, tem um negocinho aqui. Ele tá voltando, gente, de viagem. Aí eu vou lá buscar ele. Acabei de tomar banho. Lavei cabelo. Olha só. E aí agora eu tô com esse vestidinho aqui da C&A. Eu tenho três desse. Eu tenho um vermelho, um branco e um preto. Tô ajeitando meu sutiã aqui. E aí eu estou com o quê? Com a minha Melissa. Estou com a minha Melissa. Por quê? Porque eu vou dirigindo e eu prefiro calçado fechado pra dirigir. Eu acho que nem pode dirigir de chinelo, rasteirinha e tal, né? Justamente porque não é tão confortável. Então sempre que eu dirijo, eu procuro usar um calçado mais fechadinho. Tipo esses assim que, né? É uma sandália que fecha atrás. O look de hoje é super simples. Eu tô suando de calor, gente. Suando. Eu acabei de sair do banho e eu já tô assim derretendo de calor. Vocês não estão entendendo. Tá muito quente. Mas vai chover, graças a Deus. Então esse final de semana vai ser de pura chuva por aqui. E aí eu coloquei uma roupa super fresquinha. Realmente assim, pra sair de casa e ir lá buscar ele. E é isso, gente. Então bora buscar o Bruno. Estou aprovada pra receber o meu noivo de viagem? De pretinho básico? Lookito da semana pra ficar em casa. Shortinho que eu já usei. Aquele dia que eu mostrei pra vocês. Que eu saí com o Bruno. E aí eu coloquei uma t-shirt. Na verdade a gente vai receber amigos aqui em casa. Vamos fazer uma noite de panquecas. Então tô, ó. Tô com televisão ligada. Tô de chinelo. Tô sem maquiagem. Tô de cabelo molhado. Justamente porque é algo super informal em casa. Só vem um casal de amigos jantar aqui com a gente e só. Então vamos lá. Essa blusinha é da Pernambucanas. É uma blusinha bem antiga a minha. É muito antiguinha mesmo. Bem velha. Mas ela é muito gostosinha de ficar em casa mesmo. Branquinha. Básica, né? Basicona. Eu tenho desde a época que eu morava em Videira. Então imagina, né? E aí eu tô com esse shortinho aqui da Renner, gente. Eu acho ele muito bonitinho. Só que ele vai enrolando aqui, ó. Vai subindo. Quando vê, você tá com micro shorts. Mas ele é mais larguinho. Tá vendo aqui? Que ele é mais larguinho. E aí ele tem esse cinto de amarrar que eu amo. Primeira vez que eu usei ele foi aquele dia que eu saí com o Bruno. E acaba que daí por ele ir enrolando, ele vai ficando bem curto, ó. Que a pouco mostra a bunda. Ó. Mas como eu tô em casa, o pessoal também é de casa e é de boa, né? Mas eu achei esses shorts lindo, lindo, lindo. E aí, como eu falei, gente. Tô de chinelo também, ó. Bem basicona. TV ligada. Cabelo molhado. Nem vou passar make, nada. Porque os amigos são de casa. Mas é só pra mostrar pra vocês o lookito que eu escolhi. A carinha daquela ali, gente. Olha isso. Bebezuda. E é isso, gente. Lookito aprovado pra receber visita. Um shorts, uma camiseta e um chinelo. Gente, gravando o terceiro lookito aqui pelo celular mesmo. Porque a câmera ficou lá em cima carregando. Eu acabei de voltar, na verdade, de um café. Eu fui tomar um café com uma amiga. E aí escolhi esse lookito porque era no shopping. E no shopping faz frio por causa do ar-condicionado. Meu Deus, as minhas crianças estão tudo loucas, meu Deus. Tão loucas. Ó, ela fica se esfregando no sofá. Sua doida. Deixa a mamãe mostrar o look, filha. Deixa a mamãe mostrar o look. Então, gente, eu escolhi este lookito aqui, ó. Eu escolhi esse mulezinho da Sonho dos Pés. Inclusive, eu acho que eu já usei com aquele look da igreja, né? Mas repeti porque tava na lavanderia, então usei o mesmo. Essa calça aqui é da C&A. Eu gosto muito dela. Ela é curtinha assim, no tornozelo. Desse modelo clochar aqui, ó, amarradinho. Vocês nem dêem bola pra pérola brincando lá no sofá sozinha. E essa blusinha também é C&A. É uma t-shirt cinza, meio mescla, sabe? Gente, que doida! E aí? Você não sabe que você tem uma mãe bobleira que quer gravar vídeo com essa piriquita reganhada? Deu, bonita! Posso continuar gravando? A carinha desse bicho. E aí... Pérola, deixa eu gravar, Pérola. E aí esse foi o meu look, gente. Fui com uma bolsinha preta com essa daqui, ó. Deixa eu mostrar. Essa bolsinha aqui, de sempre, que vocês já conhecem. E esse foi o lookito. Coloquei uma calça mais compridinha, porque no shopping sempre tem ar-condicionado muito frio. E eu sempre passo muito frio. Aí quando eu vou pro shopping, eu sempre vou com algo assim, um pouquinho mais quentinho. Não vou tão de shorts ou de saia, por exemplo. Aí eu coloquei o relógio mesmo. E essa pulseirinha da Vivara, que tá comigo sempre. E é isso, gente. Esse é meu lookito by café. Gente, mais um lookito. Não repara se o Bruno falar, porque ele tá jogando videogame lá em cima. Tô indo pro culto agora, gente. Então eu coloquei uma roupa, assim, super confortável mesmo. Hoje esfriou, tá chovendo um pouquinho. Então deu uma esfriada. Tô indo de calça. Inclusive essa calça, ela tem o conjunto dela, a blusinha dela na mesma cor. Mas eu ia toda de lilás, achei melhor, não. Então esse é o meu look, gente. Vou pro culto, assim mesmo, de tênizinho hoje. Acho que eu nunca fui pro culto de tênis, gente. Coloquei essa blusinha da C&A. Bem parecida com aquela branca que eu tava ontem, né? Mas essa daqui é da C&A. Tem esse decote em V aqui, que eu amo, acho lindo. Tenho dela em várias cores. Tenho no preto, no branco, no cinza. Realmente porque ela é muito gostosa, cai muito bem no corpo. Esse conjuntinho aqui, gente, se eu não me engano, é da Renner. Ele tem a blusa dele, que eu, na verdade, viajei pra Natal com essa calça. Ela é uma calça mais esportiva, ela pega assim no tornozelo. E aí eu coloquei um tênizinho da Vans, gente. Esse modelo clássico deles. Só que ele tá um pouquinho grande no meu pé. Ele é 38 e eu calço 37. Meu pé é bem pequeno até. E aí ele fica um pouco sambando no pé. Falei, ah, não vou deixar de usar por causa disso, não. E aí é isso, gente. Tô indo assim pro culto agora, num estilo super esportivo. Tava afim de usar essa calça porque tá mais fresquinho. E bora lá pegar a Bíblia, máscara e bora pro culto, gente. Gente, esse foi o looks da semana. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Acompanhado aí os lookitos que eu mostrei pra vocês. Quero continuar gravando, então fica de olho aqui no canal. Ativa o sininho e se inscreve pra não perder nem um vídeo. E também me segue lá no Insta, onde eu sempre divido com vocês os looks que eu estou usando. E claro, muito mais. Tá bom, gente? Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo.